O Mamexauro é o mais alto de todos os dinossauros daí, e reina solitário aqui sem se preocupar com tudo a sua volta, já nos gramados a grande migração de ceratopsídeos acabou, a vegetação que causa isso foi toda devorada pelos animais, e agora as espécies se espalharam pelo norte da ilha, aqui vemos uma dupla de ticintalsauros, e encontramos Elysium, o estiracossauro de cor ferrugem, ele já foi o líder, Zeus lhe dá boas vidas, pra variar está mal humorado, ele vem sendo atormentado por Grendel o giganotossauro, perdendo o território e está ficando irritado, e Grendel está na sua cola, o atormentando, o mais forte de todos os giganotossauros que já passaram por aqui, pra piorar as coisas ele ainda tem que dividir território com Isis, uma fêmea de tiranossauro do rex muito agressivo, os estiracossauro retornaram da grande migração e agora estão espalhados pelo norte da ilha, e Elysium está se colocando em posições de risco, passando muito perto de poderosos predadores, e mais um surge aqui, Poseidon, ele topa de frente com Grendel e se provoca, nunca se enfrentaram antes, mas eles não se gostam nem um pouco, isso é questão de tempo, mas o maior desafeto de Grendel é Zeus o tiranossauro rex. A liderança dos ex-tiracossauros está trocando de mão a toda hora, e eles priorizam que o ex-tiracossauros precisam logo chegar ao consenso de quem é o líder. Muitas disputas ocorrerão até que surja um grande líder, mas os nomes mais fortes são de Elysium e Fargo, os Sinoceratops também estão com a liderança em jogo, e eles tem dois fortíssimos candidatos, King George e Príncipe William, e por falar em King George, aqui está ele, carregando o status de Alpha de uma pequena manada de Sinoceratops, não de todos. Príncipe William está ao seu lado, e agora ele é subordinado a King George. King George é o líder aqui. Grendel está com sono, preguiçoso, e isso gera um pouco de calma aos herbívoros à sua avó. Mas o seu arco inimigo está olhando, planejando um ataque. Como seria bom matar esse rival? E o primeiro dos combates acontece. Grizzly, o líder dos Ceratossauros, está enfrentando Taurus, o Torossauro mais forte e macho-alvo. Um confronto bem aguardado, e que quase aconteceu muitas vezes na manada de Ceratopsia. Os dois animais estão bem feridos, e Taurus foge ferido perdendo a luta. Mas Grizzly não o conseguiu matar, e ficou ferido e com fome. A força de Taurus impediu que isso acontecesse. O mais forte dos Torossauros sobreviveu. Odin está caçando um Estiracossauro, no outro lado do norte da ilha. Sua mordida avassaladora destrói o Estiracossauro, e logo ele vira sua refeição. O mais forte dos Torossauros no canais tem um cruz트 aposo do Captur com Definition! Finalmente encontramos Cássio, agora um Carnotauro de idade bem madura. Já habita essa ilha vivendo sozinho e prosperando aqui já há muito tempo. Testemunhou a passagem de dinossauros importantes, já vendo inúmeros partir. Os Olorotitãs chegaram para ficar, sendo encontrados em todos os cantos da ilha, desde o norte, centro e sul. Nos aproximamos do Monte Brutus, um marco do norte daí. Um lugar onde sempre encontramos muitos herbeus. Foi exatamente aqui que o Triceratops Brutus morreu e o Tiranossauro Rex Hades. Alguns corpos começam a aparecer no chão. E esse Edmontossauro foi caçado por um Velocirapido. Existem Velociraptors soltos aqui. Só é difícil achá-los, por serem pequenos e ágeis. Os Grandes Predadores estão muito próximos. O clima esquenta e finalmente uma batalha rompe. Grandel, o Giganotossauro, vai enfrentar o Espinossauro Poseidon. Os dois animais começam a luta. Nunca se enfrentaram antes. E são dois dos mais poderosos que aqui habitam. O vento enfrenta a água. Repetindo alguns confrontos antigamente. E Grendel comprova a fama de ser o mais forte de todos os Giganotossauros que já existiam. Ele vence mais uma luta, se mantendo invicto. Nunca tendo perdido nenhuma. O Espinossauro sai vivo, mas sai bastante ferido. E Ísis pensa em terminar com a vida ali. Nunca na história do norte da ilha, tantos carnívoros de grande porte, poderosos, viveram assim, tão próximos uns dos outros. E confrontos diretos entre eles, tem acontecido com frequência. E é questão de tempo até que um deles morra. Os Espinossauro continuam reunidos, sem um líder definitivo. E encontramos o simpático Little Blue. Um Parasaurolof, que vem sobrevivendo já há muito tempo aqui no norte da ilha. Com a sua estratégia de se esconder. Um animal tímido. Príncipe William está aqui socializando. E a seu lado encontramos o difícil de encontrar Velociraptor. Carnívoro ativo rápido, de pequeno porte. Ele representa um risco severo a Little Blue. Little Blue sabe disso, está nervoso. Momento de tensão, ele se afasta do Velociraptor, que está de estômago cheio, porque acabou de abater um Xantungossauro mais na frente. Mas na fuga, Little Blue dá de cara com um outro predador de pequeno porte. Um Spinoiraptor. Ainda mais perigoso, mais forte. Momento de tensão total. E incerteza para Little Blue. Ele vem sobrevivendo há tanto tempo aqui. Mas hoje não vai ser o seu dia. Os animais não se interessam tanto por ele. E seguem em frente. Outras presas se encontram também andando em volta, como o Tissintalsauro. E os herbívoros vão cruzando uns com os outros, levando suas vidas. Sobrevivendo mais um dia. Mais um dia aqui no norte da Ilha Nublar. Um dia aqui no norte da Ilha Nublar.